E você é bom, mas você não desce de mim, e pra você não... Eu me estendo passando, e cada vez mais mais do lado Camisa, vai que bom, por exemplo, ele tem que sair de 11, 23, vai que bateu, todo mundo louco, vai fechar a chapa grande É por favor E você é bom, mas você não desce de mim, e pra você não desce de mim, e pra você não desce de mim E você é bom, mas você não desce de mim, e pra você não desce de mim, e pra você não desce de mim E você é bom, mas você não desce de mim, e pra você não desce de mim E você não desce de mim, e pra você não desce de mim, e pra você não desce de mim E você não desce de mim, e pra você não desce de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL